Se tem alguém que eu confio no mundo do futebol, esse alguém é Mário Celso Petralha. Se eu pudesse dar todo o dinheiro na minha mão de alguém e falar, cuida bem dele, era do Petralha, assim, porque pra mim é o maior dirigente da história do futebol brasileiro, todo o projeto que ele desenvolveu e desenvolve ainda com o Atlético é fenomenal, é único, é, assim, acho que não tem nem comparação do segundo desse ranking, né? Mas se tem algo que eu não concordo com o Petralha, apesar de toda a confiança, idolatria e tudo mais, é em relação a treinadores. Petralha diz que treinador não faz diferença, que quem faz diferença é jogador. Mas acho que a temporada de 2022 vem convencendo Mário Celso que você ter um bom treinador ali é fundamental, ou pelo menos você ter um bom head coach, aí depende como você quer dar a nomenclatura pra função ali de Luiz Felipe Escolari. A questão é que o Felipão chegou e mudou o Atlético totalmente, mudou o rumo da temporada do Atlético e a gente vai falar sobre a família Atlético. O Felipão não quis mais um título de família escolar e definiu como família Atlético, como essa gestão de grupo, como essa capacidade de manter todos os jogadores motivados vai fazer com que o Atlético se mantenha nas principais colocações e o Felipão sendo um dos principais responsáveis por essa mudança, por essa remontada, mas por essa manutenção nas principais competições, nos principais postos. Não adianta você só jogar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, mas você precisa ter esse protagonismo e o Atlético busca esse protagonismo. A gente vê os jogadores falando que os objetivos traçados são objetivos pensando em títulos, pensando em grandes classificações, então não adianta a gente se contentar com um pouco na temporada, muito pelo contrário, a gente tem que olhar para a temporada e sempre querer mais. A gente tem que entender nossas limitações, mas sempre querer mais, beleza? Vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, conto bastante com vocês para a gente continuar crescendo e bombando o canal aí. Deixa like, rapaziada, comenta, por favor, e mandar um salve para os nossos patrocinadores, a KTO, a melhor casa de apostas, com as melhores odds, os melhores mercados. Você não vai se arrepender de botar o código 3 pontos lá, que você ganha 20% de bônus, cara. Cara, botou sim, ganhou, vim então, só por botar lá o código 3 pontos. Então, assim, não tem porquê não ir, não tem porquê lá tentar garantir o final de semana. Então, KTO, Evolução Pisos e United Gym, que é a melhor academia de Curitiba, fica no bairro Água Verde, bora para o vídeo, então. Recentemente, eu estava vendo um podcast, que agora é moda podcast, né? E levaram o Kaká. O Kaká jogava muito, o Kaká jogava muito. A galera mais velha vai lembrar que o Kaká jogava muito. E ele estava comentando sobre os treinadores que ele trabalhou, acho que ele estava falando do Antelote, ele estava falando de gestão de grupo. Que treinador, basicamente, sabe ali a mesma coisa, sabe? Treinador tem uma boa noção tática, os treinadores em geral, né? Mas o grande diferencial é a gestão de grupo. E assim, eu acho que treinador não é a mesma coisa. Por exemplo, o Abel. O Abel é um treinador melhor do que o Jair Ventura. Mas eu acho que quando chegam num nível ali, é realmente bem parecido. Mas o futebol brasileiro, ele é tão equilibrado. Mas ele é tão equilibrado, que às vezes, uma grande estratégia, ela pode ser combatida com um grupo muito mobilizado. Com um grupo que acredita na ideia do técnico, com um grupo que está fechado em si. E eu acho que o Filipão, ele vem trazendo os dois. Isso é muito legal da gente destacar. A gente está aqui para falar de toda essa gestão de grupo, de toda essa questão de família. Mas o Filipão, ele trouxe uma organização tática muito importante. Ele trouxe uma organização tática fundamental para a equipe, que valoriza mais a bola, que tem mais variações, que tem mais repertório tático. Mas é um Luiz Felipe Escolari também, que consegue fazer esse grupo ganhar algo que, ao longo da temporada, antes da chegada do Filipão, a gente entendia que era o principal motivo do Atlético não estar desempenhando bem. Confiança. A confiança do time é outra. A confiança no time é muito maior. A confiança do time é algo que faz o Atlético conseguir virar jogos, conseguir vencer fora de casa, o que parecia impossível em outros momentos. Nos resultados que a gente sente como o time melhora, mas dentro de campo também a gente vê uma vibração diferente. Dentro de campo a gente também vê uma maneira diferente dos jogadores lidarem com o jogo. Porque a tática é muito importante, a tática é fundamental. Mas o comportamento humano dentro da partida ele não pode ser ignorado de jeito nenhum. Sabe? E os jogadores do Atlético estão mais felizes. Está nítido assim. Não precisa ver o vídeo do vestiário. Óbvio que no momento interno ali vai rolar um momento de descontração e tudo mais. Mas jogador de futebol não é máquina. Mas em campo dá pra ver os caras felizes comemorando os gols de maneira diferente. Sabe? Até na hora de vibrar ali. São os caras que estão mais juntos, estão mais compactos. Sabe? Dá pra sentir essa união dentro de campo. Eu vejo hoje os jogadores do Atlético um correndo pelo outro. Um correndo pelo outro, mas correndo pelo grupo pra tentar fazer dar certo. Sabe? É aquilo. O sucesso do coletivo acaba interferindo muito no sucesso individual das principais peças do elenco. Então eu vejo assim, um Pablo como um grande exemplo. Um Pablo que é um ídolo do clube, é um centroavante, podia ficar paradão lá na frente. É um cara que está correndo por todo mundo, sabe? E eu falo do Pablo até do Matheus Felipe, que é o zagueiro reserva que entra e também se dedica de maneira igual. Então... Aquilo. Vão ter jogos que não vai ser na raça. Vão ter jogos que... Não, vão ter jogos que não vai ser na técnica. Vai ter que ser no espírito. Vai ter que ser numa mentalidade forte, sabe? E nessa mentalidade forte que o Atlético vem se estabelecendo como um time vencedor no cenário do futebol brasileiro, né? Isso precisa deixar claro. Quantas vezes a gente olhou assim e falou Cara, esse adversário é melhor. Mas, porra, a gente é o Atlético, sabe? Eu acho que um pouco desse espírito voltou com todo esse contexto de família Atlético. Vejo o Atlético, assim, caminhando muito bem nesse aspecto. E tentando pensar o que isso interfere dentro de campo, a questão da família Atlético. Cara, é um grupo muito jovem. É um grupo muito jovem. Então, você tem ali interesses em comum, fora de campo, sabe? Então, você cria relações socio-afetivas que os caras vão se conhecer fora de campo. Mas, isso é refletido dentro de campo. Quando você joga ali com quem você gosta, a parada é diferente, cara. Eu vou dar um bom exemplo pra vocês. Christian e Abner. Quando o Christian e Abner estão juntos, é outra coisa, cara. É outra coisa, sabe? Canobi e Terence. Pô, o Canobi tá muito tempo machucado. A galera não pode não lembrar. Mas, como o Canobi procura o Terence em campo, sabe? O próprio Terence e Pablo são jogadores que estão a todo momento trocando dentro de campo. Isso é reflexo também de uma boa relação fora dele, sabe? E, como eu falei, o Atlético é um grupo jovem. O Atlético precisa estar unido. Porque a experiência não é o ponto forte do Atlético. O Atlético tem um líder ali ou outro. Um Marlos, um Dedé, um Thiago Heleno. Mas, o grosso do grupo é 24, 25 anos pra baixo. Então, você precisa de outras ferramentas mentais pra lidar com uma temporada. E eu acho que o Filipão é o cara ideal pra isso, sabe? Aonde passou, ele conseguiu criar esse contexto de união, criar esse contexto de parceria. Futebol é jogo coletivo, gente. Futebol são 11 jogadores, sabe? E espero que também esse espírito de família escolar e família atlético vá pra arquibancada, sabe? Que a torcida também se sinta parte dessa família e que a torcida se identifique com esse grupo. Que a torcida se identifique com esses jogadores, sabe? Porque é quem falta, mano. É quem falta pra essa arrancada do Atlético ser cada vez maior, ela ser cada vez mais sólida. Ela, porra, tá ali pra vencer um Juventude, mas tá ali pra daqui a pouco vencer um Corinthians, vencer um Red Bull. Vencer um Palmeiras, quem sabe? Cara, assim, eu acho que ainda falta isso, sabe? Um jogo grande, assim, pra ganhar. O Atlético ganhou do Flamengo, mas foi naquele modo ali, meio carilho e tal. Acho que falta um jogo grande ali. Eu acho que vai ser o jogo de conquistar a confiança da torcida de vez. Porque a torcida, normal que ela ande meio má pra lá do que pra cá por tudo que aconteceu na temporada. Ainda é uma temporada muito desgastante pro torcedor do Atlético. Mas voltando esse papo de família, assim, cara, eu vejo as conexões de dentro de campo muito mais claras, né? Muito mais óbvias, muito mais nítidas. Os jogadores se procurando mais. O Atlético ficando mais com a bola. Um Atlético trocando mais passes. Mas um Atlético também que, na hora de correr, tá todo mundo correndo por um objetivo só. Sabe? A marcação, principalmente quando a gente acerta ali, depois dos 30 minutos e tal. A marcação, ela é bem voluntariosa, sabe? Sempre tem alguém na cobertura. Sempre tem alguém buscando, tá ajudando o companheiro, dobrando marcação. Sei que é marcação individual, mas percebe, sempre tem mais um. Sabe? Então, é aquilo. Cada temporada é uma história. Cada temporada é uma série, né? E a série do Atlético, ela vem se tornando uma série interessante, cara. Começou meio borucuchu, assim, mas ela vai pegando no tranco e vem tendo cada vez capítulos mais legais, né? Óbvio que a gente espera um final feliz pro protagonista no final da temporada. Mas todo núcleo família Atlético é fundamental. E eu vou trazer uma declaração do Rafael Sobbs, falando do Internacional Campeão do Mundo, né? Ele falava que os jogadores, eles chegavam uma hora mais cedo e iam embora duas horas depois só pra ficar na resenha. Então, cara, um grupo amigo, pode ter certeza, vai dar um retorno, cara. Vai dar um retorno. Esse grupo é amigo. Os jogadores estão comprando esse discurso. Os jogadores estão fazendo eventos juntos. Já teve ali o episódio da festa junina, sabe? Tem alguns personagens que nem aparecem tanto dentro de campo, como Pedrinho e Dedé, mas são fundamentais pra unir de vez. Então, assim, eu tô empolgado, cara. Eu tô começando a ficar empolgado com esse desenho de temporada que o Atlético, ele vem tendo. Porque antes era difícil vislumbrar algo maior. Hoje já é possível. Óbvio que não é por causa de vitória contra a Juventude Cuiabá, mas é pelo poder mental voltando, pelo grupo se sentindo unido, por esse discurso de família atlético, sabe? Então, agradecer o Filipão, que foi um cara responsável por chegar e unir o grupo, né? Filipão, ele vem de um trabalho no Grêmio bem esquisito, que faltou união de grupo. Muitos falavam que aquele grupo tava rachado. E, cara, grupo rachado é um problema, assim, quase sem solução no futebol. Não adianta você ficar... Não adianta você ficar forçando uma situação quando não tem solução ali, sabe? Então, o Filipão, ele merece muito crédito. Os jogadores começam a sentir também a resposta, né? Começam a sentir também o retorno, basicamente, de você ter um grupo mais unido, você ter um modelo de jogo mais bem definido. Cara, o fator Filipão na temporada do Atlético é fundamental. Fundamental.